E vou falar de uma coisa legal, você sabia que todo mundo, você gosta, já tomou uma massagem, né? E agora tem os cães também, estão aproveitando assim esse momento relax, né? E estão recebendo massagens, rapaz, é uma massagem terapêutica para o bichinho ficar desestressado, olha que legal. A posição já diz tudo, que vida de cão que nada, esses tem um vidão. Carinha da tia Tênis. É difícil achar alguém que dispense uma massagem, e o mesmo vale para os cachorros. Ainda mais quando é feita por uma especialista. É isso mesmo, não é qualquer carinho. A profissão da Tênis é esta, ela é uma massoterapeuta canina. Quando eu faço um carinho, eu toco minha mão, né? Tenho, tá vendo, mãos soltas, eu vou passar a mão nos pelos. Eu não tenho pressão, eu não tenho ritmo, e também não tenho uma orientação. Onde é o melhor ponto, onde eu devo tocar, onde eu não devo, né? Tudo tem um propósito, o bem-estar do animal. A massagem tira o medo e deixa o cachorro mais calmo. O Border Collie Guga faz uma vez por semana. É comum que cães da raça deles sejam muito ativos e tenham problemas nas articulações. Primeiro eu vou ativar o sistema sensorial dos cães. Então, através dos pelos, do toque. Por isso que pressão é muito importante, saber a velocidade que eu tô aplicando, o ritmo da massagem é importante. A dona garante, a massagem reflete no comportamento do animal. Ele ficou muito mais calmo depois que começou a fazer as massagens. Porque às vezes, mesmo fazendo muita atividade durante o dia, ele chegava em casa mais agitado, ainda queria brincar com os meus outros cães. Com a massagem, já no carro, ele vai dormindo. Ficou muito mais calmo e tranquilo. Se você fizer em casa, atenção às dicas. Comece pela cabeça, entre os olhos. Faça movimentos circulares nas bochechas e deslice os dedos no sentido da boca até as orelhas. Eles adoram. Aqui a sugestão é fazer uma leve pressão nas pontinhas. E por aí vai. A massoterapeuta explica que a vontade do animal precisa ser respeitada. Se um cão não quer ser tocado, a gente não toca, porque eu acabo criando uma aversão ao toque. Mas a massagem nem sempre é só pra relaxar. No caso dali que é cadeirante, os movimentos são terapêuticos. Aqui o assunto é mais sério, exige técnica pro quadro clínico dela não piorar. Ela faz muita força com as patinhas da frente? Exatamente. O que que acontece? Num cão que tem um probleminha semelhante ao dela, ou como ela, não tem o movimento nas patinhas de trás. Toda a força pra fazer qualquer movimento, pra se locomover, pra deitar, pra... Ou seja, todo e qualquer movimento tá concentrado todo na patinha da frente. Quem quer se especializar, existem cursos no setor. Vale lembrar que o Conselho Federal de Medicina Veterinária recomenda que a massagem terapêutica só seja feita por especialistas ou com a supervisão de um veterinário. Essas massagens têm um preço médio de R$ 120,00 a hora. Já queria sair pra brincar, aguentava mais tempo no carrinho pra brincar, foi... Mudou muito. Ah, tudo bem, olha, de repente você mesmo vai fazer a massagem no seu canzinho, agora eu não posso ver uma imagem dessa e eu fico todo relaxado. Esse negócio de massagem é bom, rapaz, mas tem um custo, né? isso é um custo. Por que... Obrigado.